Essa é a aula completa da música Assum Preto, Luiz Gonzaga, de forma aqui simplificada, mas ela já vai te dar um certo trabalhinho, tá bom? Mi menor, vamos tocar em shot, essa música aqui é mais escutada, mais tocada com baião. A gente vai fazer em shot pra ela ficar um pouquinho mais fácil, mas depois eu tenho que posso te mostrar, se você quiser, como tocar ela também em baião. Mas essa aqui é a aula completa do Assum Preto, então até o final dessa aula você vai estar tocando o Assum Preto inteiro, tá bom? Aqui no Acordo de 1. O Teclado vai cantar essa música, é dedilhado, você vai gostar bastante, tá bom? Faço essa aula especialmente pro Juan lá de Itapiraí, mando um abração aqui pra ele, valeu Juan! E já vamos começar aqui agora mesmo então, e eu só vou te dar uma ideia bacana, me segue nas redes sociais, procura o Lucas Batalha Sanfoneiro pelo Facebook e Instagram, e também se inscreve aqui nesse canal se ainda não estiver inscrito por aqui tudo aqui, tá bom? Precisando é só me chamar. Como você já deve estar cansado de me escutar falando, você já deve imaginar que se o tom da música é mi menor, então a gente vai usar a escala de mi menor, certo? Bom, escala de mi menor harmônica e a melódica. As duas vão entrar nessa música, tá? Mas isso aqui é um dos assuntos lá do curso de acordeon. Pra aprender as escalas menores a gente passa por um monte de aulas lá, tá tudo muito bem explicadinho, uma didática bacana, tá? Aliás, se quiser conhecer o link tá aqui abaixo. Por aqui eu só te digo, a gente vai usar a escala de mi menor. É importante demais conhecer as escalas, tá bom? Mas eu vou te passar aqui tudo dedinho por dedinho e vai ficar fácil. Mesmo se não conhecê-la, tá? Vamos ver então. A gente vai dividir, como já é de costume, essa música em várias frases, tá? Então vamos pegar da primeira frase, do canto, vamos pra segunda, terceira e assim por diante. Tá bom, essa música vai começar dessa forma aqui, ó. Vamos só no teclado, frase por frase, e depois a gente vai aprender a baixaria também. Aqui mais pro final do vídeo, certo? Bacana. Então vamos começar dessa primeira frase. Tudo em volta é só beleza. Certo? A gente toca o seguinte. Sol, lá, si. Vou lá no mi. Si. Sol. Si. Se for o caso, anota isso aí. Então, primeira frase. Dedo 1 no sol. Eu vou usar 1, 2, 3. Sol, lá, si. Meu dedinho mindinho vai lá no mi. Se você não quiser usar o dedinho mindinho, pode usar o 4. Mas vai ficar difícil. Ele não desloca até lá bonitinho. Você precisa mexer um pouco a mão. Então, usar o dedinho mindinho, por mais que seja chato, é muito importante. Tá bom? Usa esse dedinho, que ele vai ser muito bom pra você, pra sua evolução. Tá? Dedo 5 no mi. Meu dedo 3 já tá certinho aqui em cima do si. Vai ser ele. Polegar, dedo 1 no sol. E eu volto no si com o dedo 3. Muito bom. Então é a primeira frase. Sol, lá, si. Mi, si. Sol, si. Treina só essa primeira frase, então. Que a gente vai passar pra segunda. Céu de abril e a alma tem flor. Perdoa o desafio na voz. Mas a gente vai fazer ela assim. Essa segunda frase ficou muito fácil. Por quê? Porque a gente vai tocar exatamente a mesma coisa da primeira, mas muda só a última nota. Vamos ver, então? Vou tocar a primeira e em seguida a segunda. Engraçado como que mudando a última nota parece que mudou tudo, né? Mas é só isso. Só mudou a última nota. Então você vai fazer igualzinho. Segunda frase. Sol, lá, si. Mi, si. Sol, lá. Então em vez de si eu terminei lá. Dedo 2. Então até o momento a gente aprendeu as duas primeiras frases. Você vai pegar a primeira e a segunda. Treinar elas em sequência. Parou por aí. Conseguiu. Vamos pra terceira frase. Terceira frase é aqui. Vamos parar por aqui na terceira. A gente tocou o seguinte. Sol, lá, si, dó. Dedos. 1, 2, 3, 4. Agora. Do aço preto. Eu fiz 4, 3, 2, 1. Dó, si, lá, sol. Termino com o si. Dedo 3. Então o que aconteceu nessa nossa terceira frase? Fui até o dó. Voltei até o sol. E seguro a nota si. Repetindo a terceira frase. Sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol. Si. E os dedos? Facinho demais. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Vou terminar com o si. Você viu o tanto que ficou simples essa matemática. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. E eu termino no 3. Essa é a terceira frase então. Estou errando a letra da música aqui, mas a melodia está correta. Vamos para a quarta frase. Então vamos cantando aqui a música até a terceira. Você vai aprender ela toda dessa forma para a gente ir para a quarta frase. Você vai fazer o seguinte. Agora vamos para a quarta. Não vendo a loja, canta de dor. Então essa é a quarta frase. Não vendo a loja, canta de dor. A gente toca. Eu usei aqui uma inversão do dedo aqui, mas eu vou facilitar para você a matemática da coisa aqui também. A gente vai usar o dedo 1 no Fá sustenido, o 2 no Sol, o 3 no Lá e o 4 no Si. Então fica essa sequência exata. A gente só vai usar essas quatro notas. Vai ficar. Vamos voltando lá. A gente tinha parado na terceira frase com o dedo 3 no Si. Vamos tirar ele agora. A gente vai usar o 1, 2, 3, 4. Começando no Fá sustenido até o Si. E vamos fazer. Vai ser aqui. A gente vai estar no Si com o dedo 4. Essa é a quarta frase. A gente vai fazer. 4, 3, 2, 1. 3. 1, 2, 3, 4. Como é que ficou essa frase? Olha só a matemática primeiro. Depois eu te digo as notas. 4, 3, 2, 1. 3. 1, 2, 3, 4. Muito bom. A gente tocou. Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Lá, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Então essa é a quarta frase. Atenção. Muito bom. Agora vamos ver o que aconteceu até o momento. A gente tocou o seguinte. A primeira frase. E agora se você lembra bem da música. Ela vai repetir essas duas últimas frases. E ela vai fazer o seguinte. Ou seja, repetiu a frase 3. E agora vai para a 4. Mas a 4 vai terminar diferente. Por quê? Vamos na terceira de novo. Mas a subjeto segue dos olhos. Não vendo a luz. Quanta de dor. Então a quarta frase aqui ficou diferente. A letra é a mesma. Ele diz canta de dor. Mas ela terminou diferente. Eu fiz duas vezes Ré sustenido, Fá sustenido e vim no Mi. Ré sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido e Mi. Ou seja, canta de dor. Perfeito. Até aqui a gente pegou a melodia completa da música. Mais à frente aqui nesse vídeo. Eu ainda vou te mostrar a música inteira cantada. Mostrando com as duas mãos. Porque eu ainda vou te ensinar a baixaria. Por enquanto você já sabe a melodia do canto toda. Mas agora falta um pedacinho. Já vou te mostrar o que é. É que no início da música. E entre uma estrofe e outra da música inteira. O Gonzagão cantava assim. Vamos fazer isso aqui no acordeon também. A gente tem que imitar a voz dele. Então vamos ver agora como é que se faz isso. Depois a gente vê a baixaria. Depois as duas mãos juntas. E a gente termina essa aula completa. Então para imitar o Gonzagão. A gente vai fazer o seguinte. É isso aqui duas vezes. E aí tem um pedacinho que ele fazia na sanfona. Bonito. Bom, vamos fazer então esse arpejo todo aqui. E vai ficar muito legal. A gente vai tocar o seguinte. Mi. Lá mais agudo. O polegar já está no Mi mais grave. Você viu que quando eu toquei esse Mi mais agudo aqui. Eu fiz. Se você quiser usar isso aqui. Eu estou com o dedo 4 no Mi bemol. Eu dou um toquinho só. E caio no Mi. Isso aqui é só um enfeite. Se você quiser fazer. Isso aqui é uma apogiatura. Então a gente toca. Perdão. Mi. Mi. O Mi mais agudo com o dedo 5. Você vai usar o dedo 5. Por favor. Não me desobedece aqui. Você vai tocar. Mi. Polegar no Mi. Dedo 4 já foi no Ré. Aliás, vai ser o dedo 5. Então. Mi. Mi. Ré. Depois. Dó. Lá. Mi. Dó com o dedo 4. Lá com o dedo 2. Mi com o dedo 1. O que significa fazer esse Dó Lá Mi? Eu gosto de te explicar. Dó Lá Mi. Eu quero te explicar o porquê das coisas. Isso aqui é um arpejo em Lá menor. Esse acorde aqui, se eu colocar essas três notas juntas, é um acorde de Lá menor. Lá, Dó e Mi. Invertido em Mi, Lá, Dó. Mas ok. Isso aqui é um arpejo. Não precisa saber disso. Não precisa decorar. Mi. Mi. Ré. E o Lá menor. Dó Lá Mi. Agora a gente vai fazer. Dedo 5 foi no Dó. E vai vir mais um arpejo. É um Mi menor. Si. Sol. Mi. Vamos recapitular para ver o que aconteceu. Mi. Mi. Ré. Arpejo em Lá menor. É o Dó Lá Mi. Como eu tinha usado o Dó, o dedo 5 vai para o Dó. Dedo 5 vai tocar no Dó. E o arpejo agora vai ser em Mi menor. Agora eu tinha usado o Si mais agudo. Vou com o dedo 5 no Si. E vou terminar dessa forma aqui. Si. Até Mi. Percorrendo a escala do Mi menor. Como? Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi. E os dedos? São 5 notas. Eu vou usar 5, 4, 3, 2, 1. 5 no Si. 4 no Lá. 3 no Sol. 2 no Fá sustenido. E 1 no Mi. Vamos voltar e ver o que aconteceu aqui. Porque eu vou te explicar um negócio que vai acontecer nos baixos. Uma coisinha aqui. Eu fui com Mi. Mi. Ré. Fiz um arpejo em Lá menor. Nesse momento a baixaria vai estar em Lá menor. E eu vou te mostrar agora. Dedo vai no Dó. Arpejo no Mi menor. Dedo 5 vai no Dó. Arpejo em Mi menor. Quando eu faço esse arpejo em Mi menor, você vai ver a baixaria depois. Ela vai estar em Mi menor. Agora eu vou tocar o final. Eu vou estar em Si na baixaria. E vou cair no Mi menor. Vou te mostrar isso depois. Tá bom? Por enquanto, você decora todos esses arpejos. Você decora toda essa sequência. Aprende a tocá-la. Vai devagarzinho. E aí no finalzinho desse arpejo, desse cantado, desse fraseado, a gente vai fazer o seguinte. Luiz Gonzaga usava isso, né? Muito bonito. Isso aqui é um acorde de Mi menor com a quinta diminuta. Essa quinta, que seria o Si, tá com meio tom abaixo. É a quinta diminuta. Também você não precisa decorar isso. Não precisa saber. Basta saber que a gente vai tocar o seguinte. Si bemol Si. Sol Mi. É duas, três vezes que ele fazia. Tá bom? Então terminou o arpejo. É assim que ele fazia. Tá bom? Aprendemos aqui então isso aqui que vai servir como a introdução da música. O solo. E a gente vai usar entre um verso, entre uma estrofe e outra da música. Beleza? É tudo muito bonito, né rapaz? Luiz Gonzaga deixou uma pérola pra gente nessa música. Eu gosto muito dela. Bom, agora a gente vai aprender uma parte que deixei aqui por último, mas não menos importante. A baixaria dessa música. Não é difícil. Eu vou te mostrar ela como tocar em shot, porque eu acho que vai facilitar a sua vida. Se você quiser já pode pôr na vaneira que vai entrando mais no ritmo do baião. Vai encaixar certinho. E se você quiser também já pode botar no baião. Tá bom? Bacana. Vamos aprender ela em shot. Os acordes são Mi menor, Lá menor e Si. Então são os três vizinhos aqui. Já vou te mostrar isso. Exatamente. Se a música tá em Mi menor, a gente vai usar os acordes de Mi menor ou Lá menor. E o Si, que tá logo acima, maior. Eu uso esse Si com sétima. Você pode usar só o Si maior mesmo, mais simples. Tem uma pequena diferença na sonoridade. O Si maior com sétima deixa um pouquinho mais bonito, mas não precisa, tá bom? Então são só os três vizinhos. Mi, Lá, Si. Bacana. Mi menor e Lá menor. O Si é maior. Vamos lá. O shot a gente vai tocar dessa forma aqui. Lá menor. O Si maior. E o Mi menor. Vou te sugerir tocar tudo usando o triângulo, usando o contrabaixo na quinta. Acontece que se você tá em um acorde menor e usar a terça maior, que aqui é da primeira fileira da baixaria auxiliar, você vai acabar desafinando tudo. Ouve. Tá errado. Não pode tocar aqui quando o acorde é menor. De forma alguma, tá? Bacana. Então, só assim. Se você quiser no Si, vai funcionar, porque ele é maior, tá? Certo? Se você tiver dúvida sobre isso, me pergunte. Eu tenho um vídeo ensinando só isso aqui. E aí eu posso te mandar o link aí logo abaixo, tá? Só pedir nos comentários. Vamos ver como é que a gente vai tocar essa música? Você vai me acompanhar exatamente no que eu tô fazendo agora. Eu vou tocar os baixos da música, esquecendo a mão direita. Ela tá aqui parada. E eu vou cantar a música. Se você quiser, pode só solfejar. Não precisa nem lembrar da letra e nem ser muito afinadinho também, tá? A gente vai cantar o seguinte. Tô em Mi menor. Tudo em volta é só beleza Céu de abril e a mata em flor Quando eu disse flor, eu vim pro Lá menor. Quando eu disse olhos, eu entrei no Mi menor. Então, cego dos olhos, eu vendo a luz. Quando eu disse luz, eu entrei no Si. Lousa, ai, cantar de dor Entrei no Mi menor de novo quando eu disse dor. Dor E agora eu repito. Mas a som preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, cantar de dor Muito bom. Então, nessa música a gente tocou fazendo só a baixaria Exatamente isso aqui, ó Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Mi menor Parei no Mi menor E agora a gente vai relembrar aquele arpejo, aquela introdução O solinho que o Luiz Gonzaga solfejava às vezes com a voz Nessa parte a gente vai tocar o seguinte Lá menor Eu só toquei essa repetição aqui, ó Lá menor Mi menor B Si, Mi menor, Lá menor, Mi menor, Si, Mi menor. Errei em um momento com o Mi menor porque eu pus aqui a terça, tá bom? Às vezes gravar olhando os baixos aqui na câmera fica um pouco difícil, a gente se confunde. Beleza, vou te mostrar agora as duas mãos trabalhando juntas, isso é muito importante. Quero que você observe mais a baixaria e em algum momento ou outro pode pausar o vídeo ou repetir aí para você conseguir compreender melhor o que está acontecendo, tá bom? Então eu vou tocar aqui o Assum Preto uma vez só, bem devagar, para você observar especialmente os baixos, mas em sincronia com a minha mão direita no teclado, tá bom? Então eu vou tocar ela aqui da forma simplificada e bem devagarzinho. Observa, qualquer dúvida fala para mim, espero que ajude você, sanfoneiro aprendiz, iniciante, tá certo? Então eu vou tocar aqui o Assum Preto. Então eu vou tocar aqui o Assum Preto. E aí rapaz, tá dando para aprender, tá conseguindo, tá indo bem? Ou será que tá com dificuldade, tá com dúvidas? Me diz aqui, por favor, nos comentários agora mesmo, tá bom? Porque eu gosto de ficar sabendo e se você precisar de ajuda, gosto bastante de ajudar, é isso que eu faço mesmo, tá bom? Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui nesse canal, aqui tem muita coisa boa sobre o acordeon, tá bom? Um lembrete importante, eu fiz, eu criei um curso de acordeon completo para você que é um sanfoneiro aprendiz. É o curso de sanfona para iniciantes com foco no ouvido. Clica aí no primeiro link abaixo que você vai conhecer. Recomendo fazer um curso, não precisa ser o meu, pode ser um do professor que você gosta mais da didática dele, tá bom? É muito importante. Eu só fui para frente com a acordeon quando eu fiz um curso, quando eu tive o acompanhamento de um bom professor, tá? Qualquer coisa aí é só me chamar, Juan lá de Itapiraí, um abração para você, cara, muito obrigado. Você é massa demais, tá bom? Qualquer coisa, me chame aí, você já sabe que eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro, então um abração aí para ti, tá? E aí A CIDADE NO BRASIL